Estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um dos maiores desafios ainda é vencer o preconceito. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 12 milhões de pessoas com alguma deficiência. E isso corresponde a 6,7% da população. Pedro Araújo, do Paraná, tem um filho incluído nessa estatística. Nós pais ainda enfrentamos muitas barreiras. A principal dela é a efetivação das leis. Desde 2017, o Brasil dedica uma semana do ano ao tema. As discussões acontecem na Câmara dos Deputados, de onde saem iniciativas de apoio às pessoas com deficiência. Nós precisamos dar mais visibilidade a essas pessoas fantásticas para que nós possamos vencer preconceitos, estereótipos, que acabam, muitas vezes, obstaculizando uma integração normal dentro da vida social, da vida econômica. A ministra Damares fez um desafio aos parlamentares. Que cada gabinete parlamentar tenha uma pessoa lá, no mínimo uma, com deficiência física ou intelectual trabalhando. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Os desafios principais que nós encontramos é a questão da visibilidade, é a questão de acesso, a questão da associação das políticas públicas na área de educação, com a área de saúde. Embora a gente já tenha conseguido muitas coisas, há muito que se fazer. Obrigado. 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 Obrigado.